Fala meu povo! Me pegou de surpresa! Fala meu povo, tudo bom com vocês? Segundo episódio de Fate, a Saga Winx Na nossa maratoxinha aqui neste canal maravilhoso Eu sou a Cris, para quem não me conhece Eu sou o Pandei E a gente gosta de uma fada A gente gosta de um duende Gosta de um demônio saltitante da floresta Se tem coisas assim, a gente já está com a pipoquinha sentada no sofá Eita Brasil, mas que vontade que dá de participar de uma escola de magia Dá muita vontade, cara E um preconceito meu foi quebrado Qual? Eu nem não comentei no primeiro episódio Mas eu pensei que todos os homens estavam como guerreiros E todas as mulheres, só mulheres eram fadas Não, tem homem fada Homem é Sprite, Cris É fada Sprite é a bebida que a gente traz o outro Então, mas é muito interessante isso Porque já inicia o episódio falando Ah, você perdeu Que aquele carinha fala para o outro, né? Que ele está instigando Sim Você perdeu para a menina Aí ele fala o nome da menina lá Aí logo depois já aparece Elas estudando E aí aparece o casal, o Sam e a Musa Sim E a Musa ouve o Sam Ela fica tipo Gente Coriçada Cara, assim Ele é a ausência do caos Eita Brasil Essa é a cantada mais linda que eu já vi na minha vida O que você sente quando me vê? A ausência do caos Ela mandou muito bem ali Mas é muito creposo por esse corrido É muito meu casal, eles dois Ah, eu amo os dois Gente, eu estou cagando para todos os triângulos amorosos que apareceram Mas sabe o que deve ser? Eu quero eles Então, eu acho que isso é mais profundo Porque dá para ir para uma discussão mais profunda Tá Porque a irmã dele é muito talentosa Ele descobriu que o Sam é irmão da Terra Sim E a irmã dele é muito talentosa, mas não acredita nela mesma E ele, tipo, ele tem um poder específico Sim Tipo, ele meio que muda as moléculas ali da Terra Ele consegue atravessar parede Ele muda a densidade Eu acho que ele não se acha tanto Não, ele não se acha E eu acho que essa paz que a musa sente É porque ele se fecha Ele não deixa transparecer sentimentos Pode ser E isso pode ser um indicativo gigantesco de uma pessoa retraída Sim Uma pessoa travada Exatamente Emocionalmente E talvez isso seja um problema Sim Porque pode ser romântico a princípio Dela não conseguir sentir os sentimentos dele É porque todo mundo é muito intenso em volta dela E quando pega alguém pacífico demais Assim, tranquilo demais É igual o Edward com a Bela mesmo, né? A gente não pode esquecer que Tipo, o Edward se interessou pela Bela Só porque ele não conseguiu ouvir os pensamentos dela Claro que tem O Dolce Gusto lá do sangue dela O Bela Dolce Eu não sei Eu não lembro o nome Do sangue dela Tipo, tem do Pipipipopopó Bela e Edward É, é Mas o que ele evidencia muito É essa questão Da tranquilidade De estar ao lado dela E de não ter que ficar se preocupando Com os pensamentos Exato Bloqueando uma coisa ou outra E ela sente isso com ele também Não é que ela não escute as emoções dele Ele é só muito retraído mesmo E aí ela não consegue acessar Talvez porque não é superficial Você está falando ainda de Crepúsculo? Não, eu já estou falando das Wings mesmo Então, eu acho que pode ir além Sim, também acho Porque assim Eu acho que pode ser inclusive um problema É Tipo, pode se desenvolver uma coisa ruim A partir disso aí Exato Porque a gente não sabe que ele se esconde Por exemplo Ele falou, né Tipo, já que eu manipulo pedras E terra E qualquer coisa Por que não ganhar três minutos Tipo, andando pelas paredes Ele tem uma questão social ali também Que a gente não gosta de ficar no meio das pessoas E os dois são antissociais São antissociais Então a gente pode ver alguma coisa extra Mas eu gosto Meu casal, adorei São góticos Ela com aquele batom rosto Colho o rosto do rosto Ah, eles não são góticos Ah, eles são gótiquinhos São levemente góticos É porque na década de 90 Era muito gótico A moda gótica era pesada Nossa, o lápis de olho dele Ia estar escorrendo aqui Isso O dela ia estar com uma cruz aqui Desenhada assim Com um brinquinho assim, ó Com uma cavelinha Olha o que eu tô voltando com a moda Olha o que eu tô voltando com a moda É, vamos Adoro Acho que eu vou focar Góticos tudo pra mim Bom, outra coisa que eu não falei Que eu passei por cima Mas não mostrei É o Instagram oficial Verdade Apareceu ou apareceu? O Instagram oficial aqui de Fate Que você pode Eu acho que todo mundo deve seguir Tá bem legal aqui É, geralmente bomba mais de seguidor no dia da estreia Isso Que é o dia que a galera tá vendo É, geralmente Tudo que tem antes da estreia É bem pouca coisa Mas tem algumas fotos extras Sim Por exemplo, o mapa Que a gente passa muito por alto o mapa lá no Globo É Aqui tem um De alfeia Isso É muito legal Inclusive eu queria muito elogiar A parte Como é que eu posso dizer A parte de caracterização mesmo da série Tanto essa parte de imobiliário Que mescla muito o tradicional O super tradicional Por ser aí uma sociedade milenar É São guerras milenares Que eles vivem há muito tempo Já passou por diversas fases Então você tem elementos muito antigos Que remetem a magia antiga A antigas fadas Que já estiveram ali naqueles lugares Como a sala da diretora Sala de aula Os próprios corretores A estrutura do castelo Onde a escola é muito antiga Sim Mas existe ali uma transição E uma modernização Porque a série é contemporânea Ela tá se passando no tempo atual Tanto que tem Instagram Tem Stories É muito datado com o contemporâneo E eles mesclam muito bem O quarto das meninas Pra mim É um dos cenários mais bonitos da história Porque ele traz muito Primeiro a personalidade de todas elas Cada uma no seu cantinho Tem ali a sua vibe Um pouquinho Em volta E ao mesmo tempo Eles misturam Todo esse negócio do clássico De ser um quarto Por exemplo Redondo Um quarto oval Com todas as suas Camas dispostas E isso lembra muito Pentagramas E aí mistura várias outras Fantasias ali Tipo as bruxas Se dispõem desse jeito também De formas arredondadas E aí tem o ciclo De onde faz a magia Que é um ciclo de pedras No meio da natureza Enfim Tem muitos elementos ali Místicos E símbolos Místicos Que mistura Muitas histórias Eu acho muito legal isso A pessoa Quer dizer As pessoas responsáveis Por montar o universo De Winx Tá sendo muito carinhosa Eu acho Carinhosa com Todas essas mitologias Que a gente ama E não tá tentando ser fofinho Não É Até porque as pessoas Que assistiam a animação São adultos Hoje em dia Então assim No máximo assim Adolescente O adulto adolescente Que ainda não aceitou ser adulto Dá pra brincar Sabe Dá pra brincar Com uma história Mais encorpada Eu tô gostando Bastante da vibe Já fiquei um pouco Mais impressionada Nesse segundo episódio Porque a menina loura Que eu esqueci o nome dela Que parece a Regina George Então é a Regina George Ela é igualzinha A Regina George De Meninas Malvadas Inclusive o cabelo Tá sempre igual A roupa é igual A Regina George O tempo todo Aquele suéter azul Gente É do armário Da Regina George Então Mas ela A gente descobriu nesse episódio Que ela é a princesa de Solária Ela é princesa E aí a gente tem Naquele mapa Que eu mostrei Tem Solária E tem um outro reino Que aparece ali E aí eu fiquei pensando assim E se A Bloom For uma princesa De um outro reino Inimigo Inimigo Que foi derrotado Eu não acredito Às vezes os criadores Desses queimados Olha Eu vou te dizer Que eu acho que a Bloom Vem de uma linhagem Do mal Então Vamos pensar o seguinte São dois reinos Solária E a escola Tá dentro do reino de Solária Não tá? E aí tem um outro reino Que entrou em guerra Muito tempo atrás Sim Eles tiveram um embate Sim Esse outro reino Criou os queimados Pra usar como exército Eu acho que é o da Bloom É Então Por isso que eu acho Que ela tem uma conexão Com eles É porque assim Geralmente E aí vai pro clichê E aí vai pro clichê dos elementos Geralmente a galera Que é do elemento fogo É muito associada Ao lado do mal Muito Vídeo em avatar Nanda Deng É Geralmente você tem aí A galera do fogo Como uma galera Mais agressivamente Isso Mal Ou seja Uma galera Proativa Pra fazer As coisas mais impulsivas E você tem também Por exemplo A galera da mente Geralmente Muito manipulável E eu sinto a musa Muito manipulável Porque ela realmente É uma menina Que Tipo É chato conviver Com esse negócio De ter ali o contato Com as emoções De todo mundo E a gente nem sabe Se esse menino é legal É Sabe Ele pode não ser legal Ah mas acho que vai ser Numa família de irmãos Assim Pode ter um que seja Mais ou menos legal Tipo a vilha negra Exato Então eu acho que São tendências naturais Ali dos É Dos elementos A própria menina Que é água Ela é super Prática Do tipo Vamos resolver Vamos passar batido Vamos Só vamos Vamos seguindo Então assim É muito característico Mesmo todos os elementos Sim E eu acho que a Blum Tem tudo pra ser Alguém que faz Uma cagada muito grande Ou faz uma reparação histórica Pelo que a mãe dela Já fez Que eu imagino Que seja aí A Rosalind Sim Eu ainda estou A Rosalind Porque Esse papo de Ah a gente não sabe Se a Rosalind Realmente acabou Com todos os queimados A gente não sabe Como foi A gente não sabe Como aconteceu Isso já foi Verbalizado na história Do que ela fez Eu acho que a Rosalind Ela estava do lado De Solasha Nessa guerra Viu a bebê E resolveu Fazer um change Eu acho que a bebê Mas e o pai dela Quem é E se for um queimado Se for alguém Que virou um queimado Se for alguém Que tem a ver Com os queimados Entendi Não sei sabe Eu acho que a origem Da Blum Ela vem muito daí Desse enigma Dessa guerra De 16 anos atrás Eu acho Bom Eu acho que E a outra menina Qual? A do Ar Que faz a parada Com raios Ah Beatrix Beatrix Chata né gente Então mas eu acho Será que ela é Simplesmente chata Eu estou procurando Até ela aqui Nesses videozinhos Tem pouco dela né É A gente precisa entender Qual é a motivação Dela de verdade Então parece que ela Está infiltrada na escola Amando de alguém Sim E o cara que trabalha Com a diretora Também é da mesma Parada Infiltrada Sim Não ele não é Ele é Ele chegou e falou assim Ah você não sabia Que tem uma Parada no armário Aí ele falou Mas você não é fada Eu que sei A parada da magia aqui É Mas sei lá Eu fico meio assim Com relação a ela É ó Beatrix Será que ela é Eu acho que a princípio É só uma menina Manipulada mesmo É eu também acho É do ar né gente Se empolga e vai Nem questiona Só vai É É o rolê do negócio Ó Ela quer saber Dos segredos Tipo ela está Sabendo as coisas Antigas Porque ela está Procurando As informações Para passar para frente Então ela falou Que tem um segredo Dentro desse lugar Que a diretora vai Essa porta secreta Sim E aí lá dentro Ela falou Já está uma coisa Escondida há muito tempo E a gente tem que trazer A tona Sim Talvez sejam as asas É Será? Panda está fixado Nas asas Agora é A própria Cara É proposital Na logo da parada Na abertura Tem as asas Em volta De Wings Acho zoado Aí tipo Em todas as fotos Tem umas fotos Aqui Cara Eu estou focando Nas asas Na guerra Que eu acho Que vai ter guerra Nessa temporada Nessa temporada Eu acho Que vai ter Pelo menos Uma batalha Tem que ter Gente Uma invasão De Hogwarts Alguma coisa Alguma coisa Tem que ter Demorou Dez anos Para ter invasão De Hogwarts Tu quer na primeira temporada Eles ficaram tentando Todo semestre Alguém tentava Mas estou esperando A invasão De Hogwarts Então aí Nas Wings E eu quero A asa De alguém O que você achou Do Sky Muito Clichê Muito sensual Até agora Ele é tipo A pessoa mais Clichê Dessa série E o Riven Legal Ele é legal Mas ele é vilãozinho Parece né Ele é a pessoa Que não tem Acho que ele não é vilãozinho Ele só não sabe O que fazer da vida Mas não chega a ser vilão Esse menino Eu não sei porque Eu não confio nele Sério? Eu não sei porque É muito fofo Eu estou muito fofo Para esse começo De história Ele está sendo Mega manipulado Pois é Mas eu não sei Eu fico olhando Para a cara dele Fico meio confusa Gosto muito Meus favoritos Até agora São a Musa A Terra E a Estela Eu não sei É a tua cara Essa Estela Estela é incrível Gosto das três Minhas três favoritas Mas acho que a Estela Vai ficar mais A Terra Porque claramente Eu seria ela no rolê Claramente eu seria Essa Terra aí no rolê A Musa Porque Ela é muito empática Cara E eu sinto Empatia pela dor dela E a Estela Porque ela é muito divertida Ela é Ela não é vilã Ela é veterana Ela é veterana Não é vilã Ela não é vilã Ela é a pessoa Que está ali Desde o início Nessa história Ela foi criada Naquele mundo Ela é uma princesa Ela tem a exigência Da mãe E ela morre de medo Ela não quer contar nada Para ninguém E cara Ela não conseguiu Usar os poderes dela Quando ela estava com medo Então claramente Ela tem traumas ali Do quanto que ela se desenvolveu Através da raiva Ela tem que estar segura Para usar os poderes dela Se ela tem medo Bloqueia Ela é a típica bully tradicional É mais cagona Do que bully Na parada de bully É total bully É isso É cagonona Muito cagona Bom, então a gente vai ali Assistir o terceiro episódio Não esqueça de deixar O seu comentário De deixar o seu like Diz se você está curtindo a série Se você é fã da animação E tem algum aí É, sei lá Algum desabafo Que você gostaria de fazer Pode fazer aqui também Você está aqui para isso A gente acolhe todo mundo Nesse canal Gostando ou não gostando Sinta-se à vontade O que importa é você Ter a sua opinião Sobre o que você está assistindo Sim Não esqueça de se inscrever No canal Caso você não seja inscrito ainda De usar o nosso filtro No stories do Instagram Tem dois filtros lá No nosso Instagram ArrobaCoxinhaNerd Filtros de Maratoxinha Marca a gente ArrobaCoxinhaNerd E usa a hashtag MaratoxinhaWinx Beleza? Beleza Beijos E até a próxima Tchau 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 Tchau